Você era o sonho de amor do meu dia O ar que eu respirava em doce poesia A flor que desabrochava, o perfume que exalava Tudo era você Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que o poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que o poeta escreveu O cantar de um pochinó, a lua linda no arredor A pureza das águas cristalinas, o mais belo dos meninos Tudo era você Eu te amei como louco alucinada Você me deixou uma guarda Porque não reconheceu meu amor Hoje em mim, só lembranças desse amor ficou Lembro com saudade o que passou Você jogou fora tanto amor A flor que desabrochava, o perfume que exalava Tudo era você Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que o poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que o poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que o poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que o poeta escreveu O cantar de um pochinó, a lua linda no arredor A pureza das águas cristalinas, o mais belo dos meninos Tudo era você Eu te amei, como louco alucinada Você me deixou uma guarda Porque não reconheceu meu amor Hoje em mim, só lembranças desse amor ficou Lembro com saudade o que passou Você jogou fora tanto amor Eu te amei, como louco alucinada Você me deixou uma guarda Porque não reconheceu meu amor Hoje em mim, só lembranças desse amor ficou Lembro com saudade o que passou Você jogou fora tanto amor Eu te amei, como louco alucinada 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 Eu te amei, como louco alucinada